Olá, alunos! Continuando o estudo aqui com o professor Matusalém. Vamos estudar um pouquinho mais de matemática hoje, mas antes peço aí o seu curtir e se puder se inscreva no meu canal. Muito bem, estamos aqui estudando a matéria de produtos notáveis de fatoração do nono ano. Estou seguindo o livro aqui do professor Dante, que é o livro que eu trabalho, mas você pode estar estudando em qualquer livro aí. Vai servir de exemplo para vocês. Então aqui nessa aula de hoje eu vou explicar algumas aplicações de fatoração. Primeiro, a resolução de algumas equações, do tipo equação-produto. Então vamos pôr aqui, resolução de equações. Muito bem. Então, nós aprendemos já lá no oitavo ano, ano passado, alguns tipos de equação do segundo grau, mas vimos aí que se eu tenho a diferença entre dois quadrados, eu posso fazer a fatoração. Mas imagine isso aqui agora como uma equação. Olha lá, eu ponho o igual aqui, ponho aqui, igual a zero. Então está dizendo que eu quero descobrir um valor de x que elevado ao quadrado multiplicado por 9 menos 25 vai ter que ser zero. Que valor será esse? Então eu vou usar lá a fatoração, a diferença entre dois quadrados para resolver isso aqui. Tem várias maneiras, mas vou usar essa. Olha só. Então a gente aprendeu. Eu abro dois parênteses, ponho aqui o igual a zero, mais em um menos no outro. Correto? Tira a raiz quadrada de 9x ao quadrado que é 3x. Raiz quadrada de 25 que é 5. Agora, essa ideia aqui é que tem que ficar. Está falando que isso aqui é igual a zero. Como isso aqui é uma multiplicação, então aqui tem um cara, aqui tem outro cara. Está dizendo que esse vezes esse tem que dar zero. E na multiplicação só tem uma condição para que o resultado dê zero. Que um dos dois termos seja igual a zero ou os dois sejam iguais a zero. Então, isso significa que 3x mais 5 tem que ser igual a zero. Ou 3x menos 5 tem que ser igual a zero. Aí virou a equação do primeiro grau. Isso significa que 3x é igual a menos 5. Está multiplicando, passa dividindo. Menos 5 sobre 3. Isso é um valor de x. Faça a mesma coisa de cá. 3x é igual a 5. x é igual a 5 terços. Ok? Então, está aí. Lógico que a gente tem outra maneira de resolver isso aí. Vamos ver esse ano. Quando a gente vier aqui é entrar agora em equação do segundo grau. Mas é uma das aplicações da fatoração. Está bom? Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Vamos chamar isso de A. Tem outro exemplo aqui. Tem um B. x ao quadrado menos 20x mais 100 igual a zero. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Aqui já não é a diferença entre dois quadrados. É um trinômio. Pode ser que seja o trinômio quadrado. Perfeito? Então, a gente abre um parênteses. Coloca A ao quadrado igual a zero. O primeiro sinal que aparece que é o menos. E aí eu falo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 100, 10. Beleza. Só que tem que fazer a prova real para ver se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Você faz x vezes 10, 10x. Dobra 20x. Então, realmente é. O que significa x menos 10 ao quadrado? Significa x menos 10 vezes x menos 10 igual a zero. Porque qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. E na mesma situação lá de cima, esse vezes esse tem que ser igual a zero. Isso significa que x menos 10 tem que ser zero ou x menos 10 tem que ser zero. Então, aqui, uma raiz é 10 e de cá a outra é 10. Coincidiu das duas serem o mesmo valor. A gente vai ver logo em seguida que cada equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ela admite um número de raízes iguais ao grau que ela tem. Tranquilo? Beleza. Mas é isso aí, né? Agora vamos fazer aqui os exercícios 24 e 25 aqui da página 50 desse livro, que é do professor Dante. Se você não tem, vai servir de exemplo também para você. Então, vamos lá. Exercício 24. Resolva as equações. Aqui já está pronto, né? Então, você sabe que y mais 7 é igual a zero ou y menos 3 é igual a zero. Y igual a menos 7 e y igual a 3. Está aí as raízes dessa equação ou soluções da equação, né? Vamos ver aqui agora 4x menos 3 vezes x mais 5 igual a zero. 4x menos 3 igual a zero. x mais 5 igual a zero. Isso só pode porque aqui é vezes e é igual a zero, tá? 4x é igual a 3. x é igual a 3 quartos. x igual a menos 5. C. 3n mais 2. 4n mais 5. Então, temos aqui, ó. 3n mais 2 igual a zero. 4n mais 5 igual a zero. 3n igual a menos 2. n igual a menos 2 terços. 4n mais 5 igual a zero. 4n igual a menos 5. n menos 5 quartos. Perfeito? É facinho, né? D. T menos 1 vezes t mais 5 vezes 2t menos 1. igual a zero. Aqui são três termos, mas vale a mesma regra, né? Um deles tem que ser zero. Então, você põe t menos 1 igual a zero. t igual a 1. Primeira raiz. Ou, primeira solução. t mais 5 igual a zero. t igual a menos 5. 2t menos 1. 2t menos 1 igual a zero. 2t igual a 1. t igual a 1. E aí, né? Aí, né? Foi bem facinho. Tranquilo. Aí, agora o 25. Vamos ver aqui o 25. Diz o seguinte. Em cada item, fatore o primeiro membro e depois resolva a equação produto. Então, vamos lá. Letra A. 5x ao quadrado menos 15x igual a zero. Aqui, ó. Não é a diferença entre dois quadrados, mas eu posso colocar em evidência. São divisíveis por 5 e por x. Então, colocando 5x em evidência. 5x ao quadrado por 5x, x. 15x dividido por 5x, 3. Igual a zero. Então, eu sei que 5x é igual a zero. Logo, x é zero. Dividido por 5 é zero. x menos 3 igual a zero. Então, x é igual a 3. Já descobri. As duas raízes aí, ou soluções. B. n ao quadrado menos 121 igual a zero. Esse aí é a diferença entre dois quadrados. Então, você abre dois parênteses. Igual a zero. Põe mais em um, menos no outro. Raiz quadrada de n ao quadrado. n de 121 é 11. Então, você tem n mais 11 igual a zero. n menos 11 igual a zero. n igual a menos 11. e n igual a 11. Então, está aí as soluções. C. t ao quadrado mais 12t mais 36 igual a zero. É o trinômio quadrado perfeito. Pode ser, pode não ser. Deve que vai ser, né? Vamos ver. Você põe o parênteses ao quadrado. O primeiro sinal que aparece aqui, que é o mais. Raiz quadrada de t ao quadrado. t. Raiz quadrada de 36. 6. Prova real. t vezes 6. 6t. Dobrando. 12t. Então, realmente é o que está ali. A gente lembra que isso ao quadrado é como se fosse t mais 6 vezes t mais 6, certo? Então, a gente põe agora t mais 6 igual a zero. t mais 6 igual a zero. O t aqui é menos 6. E o daqui também. Isso chama-se raiz dupla. E a letra D está falando 3x ao cubo menos 48x igual a zero. Então, você vai ter aqui a evidência. 3x vezes 3x ao cubo por 3x é x ao quadrado. Menos 48x por 3x é 16 igual a zero. Mas aqui ainda dá para fatorar pela diferença entre 3... Ah, a diferença entre dois quadrados. Então, repete o 3x e abre os dois parênteses. Aí você põe mais e menos. Raiz quadrada de x ao quadrado. x de 16 é 4. E aí agora você vai ter 3x igual a zero. O primeiro raiz é zero. Perfeito? Vou subir aqui um pouquinho. x mais 4 igual a zero. x é igual a menos 4. É a outra raiz. E x menos 4 igual a zero. x é igual a 4. Está aí as três soluções. Legal? Beleza. Próximo vídeo agora. A gente vai falar aqui. cálculo com alguns números. É legal isso aqui. Por exemplo, 1.003 ao quadrado. O que a gente pode fazer com isso aí? É legalzinha essa demonstração. Tem uns exercícios bacanas para a gente fazer. Tá bom? Então vamos para o próximo vídeo. E aí? Obrigado.